Informação tem que ser precisa, tem que ter credibilidade, tem que ser versátil. Informação é com a gente. Uma equipe de profissionais pronta para informá-lo com os últimos acontecimentos da nossa comunidade, do Estado, do Brasil e do mundo. Cairá o meu ao teu lado. Amém, diretoria? Amém. Cairá o meu ao teu lado. Amém. E desmiro a direita de vós, mas vós não serão atingidos. Assim diz o Senhor. Eu acho que isso já está no mundo, está saindo, glória e tudo, eu acho que o nosso espírito é aberto a isso. O espírito é muito forte, graças a Deus. Nós vamos sair nisso e isso vai atuar na região toda. Eu estou me vendo aqui, no Rio, em Resende. Eu não vou! Confirmando a mensagem que eu mandei para ele de manhã. Eu falo e peço a Deus que o que aqui está, se for da vontade dele, que permaneça. A unidade, onde tem a união, ali Deus libera a bênção. O nosso destino é o seu coração. É pra você que a gente faz.